A gente vai gravar um vídeo sobre pênalti e futebol aqui na garagem, a gente vai jogar. E também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora começar. Eu vou no gol e o Murilo chuta, tá? Para por isso! Vai, chuta! Não! Não! Vai! Não vai dar por causa que esse... é minha cachorrinha, né? Ela tá... que ela tá desabalando. Olha isso! Viu com o cachorro, porra? Então, já que a Cici... então, agora já que a Cici tá atrapalhando, a gente vai diblar ela, tá? Bora, Murilo, diblar a Cici! Vai! 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 Vai, vai! Vai, vai! Um! Vai! 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 Nossa! Que rápida! Não tem como! Esse se jogou muito! Nossa! Deu merda! Esse se estourou boa, velho! Falou, galera! Esse foi o vídeo do YouTube, tá? Tchau! Apaga esse troço!